O programa que chega junto e mostra tudo pra você está hoje no Gama, onde uma operação do Tó acabou com três pessoas presas. Os detalhes eu te conto agora no seu Def Alerta. Nós do Tático Operacional Rodoviários estamos intensificando aqui as abordagens na região aqui da fronteira sul do DF, saída pra Goiânia, e nisso nós abordamos o veículo e nele haviam cinco pessoas sendo transportadas. Nisso, ao fazer a busca pessoal, foi encontrado na mochila de um dos ocupantes uma certa quantia de maconha, juntamente com balança de precisão. E aos policiais, o homem disse que só queria usar essa droga e que não iria vender. Mas os policiais desconfiaram porque encontraram dentro dessa mochila uma balança de precisão, 97 reais em dinheiro e também material para embalar toda essa droga, além de 500 gramas de maconha. É a desculpa dele, é o subterfúgio dizer que é pra consumo. Então, pelas características que ele apresentava, como balança de precisão e os outros utensílios, comumente são utilizados para tráfico, não por uso. Se depender da polícia militar e da nossa parte do Tático Operacional Rodoviário, eles vão passar muito tempo com a escassez desse produto no DF. Toda essa operação não parou por aí. Os policiais do Tático Operacional Rodoviário conseguiram prender também um homem que estava foragido da justiça. Ele foi condenado por roubo a cerca de 8 anos de prisão. E também fizemos a apreensão de um usuário de entorpecente que no ato da abordagem ele trazia numa mochila uma porção da droga conhecida como cocaína, juntamente com a quantia de R$ 24.360. Quantia essa que ele não soube indicar qual seria a origem dela, nem tampouco apresentou uma origem ilícita. Por isso, nós demos voz de prisão a ele pelo crime de porte de substância entorpecente e apresentamos aqui à autoridade policial tanto a droga apreendida como a quantia, os valores em espécie. Todos foram trazidos aqui para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama, onde ficarão à disposição da Justiça. DF Alerta. A verdade sem caô. Excelente. Self . Google Earth.